Vamos indo na segunda parte, beleza? Eu não disse que vocês iam conhecendo a minha pirata. Então vamos lá, todo mundo que eu estou assistindo lá. Amor verdadeiro, amor sem palavras, que chega sem medo, que não se abra. Deus abençoe-me por esse amor. Amor verdadeiro, amor sem palavras. Amor verdadeiro. Amor verdadeiro, amor sem palavras. 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 A CIDADE NO BRASIL